Eu sonhava que você beijava minha boca, era tão bom E a gente sonhou no meu corpo e me deixando louco Pena que isso tudo era seu sonho O que eu faço é você que eu venho Mas eu te amo, meu amor, eu te quero Sem você não vivo nem um segundo De que o amor fico perdido no mundo Comer amor, amor te ver sorrindo Ai, que lindo, que lindo E que você, paixão da vida inteira Te carinha, minha alha e da sereia Vem me dar o seu amor Vem que eu quero Vem que eu quero Vem que eu quero Vem me dar o seu amor Vem que eu quero Vem que eu quero Vem que eu quero Vem que eu quero Vem que eu tenho Vem que eu quero Vem que eu quero Vem que eualn